A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tivemos alguns imprevistos, então a gente vai tornar os dois últimos painéis em apenas um painel, sendo moderado pela Camila. Seja bem-vinda. A CIDADE NO BRASIL 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 power and civil society so these are like these stages that the the ministry of the cities and the National Council of the cities thought about the like it would include like in this process of creating the master plan would be like preparation identify the social actors install age what's called the core manager I don't know if makes any sense this expression but it would be like a group of people composed by society and by the 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 public people the public people that works on the City Hall and like an opening event and training people especially like it's at the resolution it's reading like especially the leadership from social movements and make activities of community reading that would be like they present what they are wanting to do and then the society would be able to talk about what they think and their perceptions of the city discuss strategies and build the pact of the bill of the municipal master plan and then discuss it and implement the projects all of this with the effective participation and the publicity and transparency for people from countries that like planning are something that it's more used there are more used to it maybe talking about it would be like okay this is what happens but for Brazil I don't think so so the research I did I went to like the city hall the municipal chamber and the public prosecution and that's the term that I'm not quite sure to see the documents and then I interviewed like people who were more like part of it that was part of the manager group and was people from social movements from the business class related to the production from the unions from non-governmental organization from the city hall and from the public prosecution and the municipal council of urbanism and this was the review process and the things happen something like that so that's that's how the revision process occurred the first act at the internal internal procedure that I analyzed it at the city hall was a letter from the municipal lawyer telling about the dangers of administrative improbity once the due date for the revision would occur at the same year of 2013 so they started it in January of 2013 and they made a meeting to release the revision process at March in a work day by the morning and elected the core manager at April this election had a series of difficulties about the representation in this format wasn't satisfactory for the representants of the segments of the society that participated of that there were only for public there were only for public hearings to try to explain the text of the view made by the public power during the months of August and November in November they sent the proceed the process to the municipal chamber for the rotation but it was rejected because the actual master plan at the time requested that the municipal council of urbanism should manifestate about it and the text was never sent to them then the text that all the process of the revision went back to the executive power that face it that as the same process already started you know like they didn't start it again they just like okay we did like four public hearings now we are going to make like one more and that's fine and then they made like this another one in October and the project was sent again to the councilman chamber and it was rejected again they also had an email for the people to send their demands but those demands was never put together in a document explaining if they were accepted or not and why like I had the all the papers in my hand and they couldn't understand like which one went to the plan or not they never like put it all together and say like this go this doesn't so there wasn't any kind of preparation any kind the the car manager like had some problems that all the people that I interviewed talked about they had this opening like during your workday in the morning no training no community reading no discuss of strategies like in there was in any moment that they would say like what's the priority for the people we can say that like they built a pet and so the results of this analysis of the documents and the interviews confirms the difficulties that other cities have been facing on implementing the city statute in the democratic managing management the public participation was faced as just a merely formality for the administration from basic things like publicity and the lack of preparation for the public hearings and also like the absence of training activities and the ineffectives of the current current car management manager the community reading the act of hearing people about their impressions of the the problems of the city didn't happen also in the territorial and thematic diversity was also not applied all the meetings were made at the same place and there was no specific discussion about the discussion of about the problems of each part of the territory and here we can talk about the posture about of the public prosecutor the idea of the municipality at the beginning of the process was to make five meetings in different areas of the city but because the municipality began the process of revision in the same year as of its validity which would prove by law the action of administrative in property in property against the mayor the municipality made an informal agreement with the public prosecutor that all the meetings would be held at the same location the interview that i have had with the the prosecutor of justice was one of my most difficult interviews that i did because i was kind of like i was there but i knew they didn't want me to oh sorry so i just will finish this like and so we have like this this like kind of like informal uh thing at the prosecutor's office they didn't have like anything reading or like some real process of that at there and also and i think my time is over right yeah oh thanks this shows like how the public participation is viewed just as just a formal requirement by the law operators even the ones that are obligated to guarantee the participation but nothing was done or deliberated deliberated about it at the beginning of my research i thought i would face a big discussions with a lot of conflicts that are inherent of this kind of process but i didn't even about the longest land conflict that we have at the city in a really quick explanation this takes like two minutes um we have like in ribeirão preto an area around an airport that is facing a conflict for decades the municipality and the economic sectors wants to make the there an international airport despite despite all the studies that proves the social economic environmental problems around the airport we have a lot of informal occupations for housing and like consolidated areas all the documents made by the planning sector in this revision of the master plans indicated that the international airport was supposed to be built in another area that wasn't discussed with the society in those four public hearings and then interviewing the representant of the economic sector at the car management group he told me how disappointed he was with the participation because their demands wasn't being attended he told me that after he noticed that the first time the the first bill that went to the municipal chamber didn't have this kind the 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 internationalization of the airport there he requested a meeting with the mayor and gave her an airport and then the internationalization of the airport was included in the plan and more the internationalization became one of the urban policy guidelines of the municipality i interviewed the representant of the neighborhood around the airport and he didn't knew about it the plan wasn't approved after all for other reasons than the public participation and it wasn't the objective of the research but one thing's sure i went to the voting sessions at the councilman chamber and the lack of representants of civil society was really really clear the fact is that we are far far from the idea of building a pact with the society and even far to have a clear discussion about the social function of the city and property this the main goal of the urban policy the one thing that this statute the city statute gave to the municipality to decide was never debated with the society in this process the experience of making this research was a really rich one for me and since then i've been thinking about how to force government to have the minimum condition in a due process of planning and a way out of it i just see the education of the new generation of law operators and the empowering of social movements we are not familiar with uh the planning process and the methods and we are not familiar with the urban policy sometimes i need to explain to my colleagues what urban law is and like for me i heard about it at the streets and social movements in 2013 that's why it led me to do this research and that's it i think like those are like really 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 big steps but we need to debate about it that's it thank you very much julia so we should open for a few questions somebody want to start my name is rodrigo minoro julia obrigado pela presentação parabéns a minha questão é com relação ao processo da disputa política territorial que uma elaboração de plano diretor implica quer dizer a gente sabe que o território da cidade fica em disputa numa situação né bom a todo momento e ainda mais numa elaboração de plano diretor e por diversos atores que participam desse processo a gente tem um agentes do mercado imobiliário de incorporação da construção civil por parte da sociedade civil associação de moradores movimentos moradia movimentos da causa do meio ambiente ambiental a minha pergunta para você assim você mencionou a questão do aeroporto né como uma das causas principais de conflito social na elaboração do do plano diretor de ribeirão preto e muitas vezes esses entraves né os percalços do processo muitas vezes são sintomas dos conflitos que acontecem é que tem na como natureza disputa territorial é minha pergunta é o que que mais estava em jogo era só isso quem que eram esses atores quem que é o que que eles demandavam o que eles defendiam o que que estava em jogo na nessa na elaboração do plano diretor de ribeirão preto então na revisão daquele plano estava em jogo a questão da alteração do uso do sol da da parte do do aeroporto que como eu disse eu acredito que tenha muito o aero a questão do aeroportular uma coisa que eu já conhecia porque é um entrave antigo há muito tempo eles estão brigando por isso tanto pela internacionalização quanto pela regulamentação da área mas foi o único o único pontinho de conflito que eu consegui ver tanto por essa questão do esvaziamento mesmo das conversas ali no ali nos debates né e aí o que era esse entrave aí que era o que o pessoal das empresas queria era que mudasse a usando a uso do solo ali para industrial e que transformasse como se fosse assim foi colocado como é faz parte da política urbana de ribeirão preto a internacionalização do aeroporto a questão é que ali em volta também nem fazer né áreas para galpão esse tipo de coisa só que a criação desse aeroporto lá naquela área ela é totalmente inviável tanto que ela já era prevista para não ser realizada para ser realizado aeroporto no outro plano diretor em outro lugar todos os documentos do das atas que você pega das reuniões da prefeitura você que eles queriam colocar esse aeroporto em outro lugar e aí em um passe de mágica o pessoal pegou e colocou e mudou a área do aeroporto lá que eu acho que há outra pergunta um eu sou interesse em os interviews que você mencionou em seu research sobre o curso de como meses ou meses foram você poder coordenar todas as entrevistas foram eles um-on-one os interviews e foram eles um-on-one e os e você face um desafio em termos de pessoas falando com honestidade e e a abertura sobre a verdade. Talvez você tenha me perguntado sobre a outra pergunta. Ok. Oi, Júlia. Uma questão que sempre me intriga, eu também fiz mestrado em Direito da Cidade, o Estatuto da Cidade não especifica se a participação popular, as audiências públicas são consultivas ou deliberativas. E isso, eu acho que é um grande entrave na nossa discussão, porque a gente vai lutar até que ponto? Porque a gente não tem como exigir que seja deliberativo porque não está previsto na nossa legislação. Mesmo assim, eu acho que moralmente os políticos deveriam considerar a opinião pública. Mas, infelizmente, a gente sabe que a moralidade na nossa política não está realmente muito bem nas pernas, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu esqueci o seu nome. Verônica? 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 Kira? Kira. É legal que você perguntasse sobre a entrevista. Eu fiz isso em seis meses, um em um. E se eu falo em português, você pode entender? Sim. A parte das entrevistas, na verdade, foi uma das partes que mais acabou mexendo comigo, enquanto, assim, você falou se eles faltavam com a verdade ou não, se eles estavam sendo honestos ou não. Eu acho que eu consegui, nas entrevistas, um grau de sinceridade bem grande das partes, tanto que o representante das indústrias se sentiu confortável ao ponto de falar que puxou a orelha da prefeita e mudou o plano diretor com isso. Tanto que, para mim, foi uma crise, porque eu comecei a ver aquele representante das empresas que eu sempre colocava como mauzão, que é, assim, se for para parar para pensar, eu comecei a percebê-lo como um ser humano, sabe? E fiquei muito em crise, por exemplo, em colocar isso no texto ou não e deixar a pessoa exposta, sabe? Então, as entrevistas foram feitas, sim, com um one-on-one, elas foram feitas nos locais de trabalho, também foi recebida em residências, e num sentido de perguntar como que as pessoas chegaram naquele momento, ali nesse momento de revisão do plano diretor, e aí eu fui perguntando as coisas principais, quais eram os interesses e tudo mais, e eu fui delineando. E a questão da questão de ser consultiva ou deliberativa, eu acho que foi por isso que eu me apeguei tanto às resoluções do Ministério da Cidade, sabe? Porque eu vejo esses momentos de participação também como um momento de educação da sociedade. E aí eles estabelecem algumas bases mínimas, que é você... Porque você vai nessas audiências que a gente tem, essa coisa de planejamento, post-it, eu não vi isso acontecer, sabe? Nem esse mínimo de você sentar as pessoas e perguntar o problema delas e tudo mais. Em Ribeirão, o que acontece, eles fazem o plano, colocam no PowerPoint, falam e está feita a reunião, sabe? Não tem uma parte que vem das pessoas. Então, não chega nem a falar se vai considerar ou não o que eles querem. Eu acho que é isso, o maior... Ai, desculpa. Não. E a gente está acompanhando, eu e o André, a gente está acompanhando essa re-revisão, e foi muito engraçado que, dessa vez, agora a gente vai lá e fala, e fala das coisas que estão acontecendo e tudo mais. E, assim, essas resoluções, a gente sabe que elas não têm poder de lei, mas elas são para garantir o mínimo de uma base. E, vindo nesse modelo da criação da política urbana brasileira, elas são muito significativas, porque vêm de um conselho nacional das cidades. Então, se for parar para pensar na gestão democrática, fazendo essas diretrizes, é muito, muito significativo. E a gente já chegou a ouvir do secretário que o município não tem que seguir resoluções, sabe? Que eles fazem do jeito que eles querem, e está tudo feito. Mas você acha que deveria ser deliberativo? A pergunta foi essa, no final. Ah, está. Eu não sei te responder se deveria ser deliberativo ou não. Sinceramente, acho que eu precisava pensar mais sobre isso. Entendi. Porque, no caso do bairro onde eu moro, foi feita toda a audiência pública, todo esse trabalho com post-it, conversas, opiniões dos moradores, as contrapropostas da prefeitura. E, no final das contas, foi feito o que o prefeito quis. Sim. Talvez, se tiver uma boa justificação, se o negócio for justificado, sabe? E uma justificativa que a gente pudesse, talvez, impugnar por algum motivo, assim, não sei. É muito complicado, porque o projeto de lei foi encaminhado do prefeito direto para a Câmara Legislativa, e a gente não teve mais voz. Entendeu? E aí, resta procurar o judiciário para tentar anular, mas uma coisa que já surtiu efeito durante um bom tempo. Sim. Então, talvez, nós devemos ouvir uma ou duas mais perguntas. Eu tenho uma última. Eu gostaria de perguntar também à Julia antes de ouvir a apresentação da Vinicius. Bom, na verdade, não é bem uma questão, é só para complementar esse debate a respeito das audiências públicas deliberativas ou consultivas. Na verdade, já estudei muito esse tema, e pelo nosso sistema jurídico, ela não vai ter essa característica. Nós temos uma gradação dos instrumentos de participação popular, da democracia direta, e os que vão ganhar a vinculação direta é o referendo plebsito, até por previsão constitucional. A audiência pública, ela entra em um patamar no sentido de auxiliar a decisão do... Ah, não está dando para ouvir? Para auxiliar a decisão do administrador público, enfim, nós temos inúmeros problemas, não digo que é a melhor, mas é uma das formas, e, a partir do que você for motivar no ato, aí você pode constatar que ele está, ou não, atrelado à decisão, mas ele não vai obrigar. Isso é da própria natureza. Claro, no mundo do dever ser, isso acaba até criando uma certa resistência à participação, isso é um dos motivos que as pessoas falam. Ah, por que eu vou na audiência pública? Vou lá discutir, fico um tempão. Às vezes elas são extremamente longas, em dias que, por vezes, eu não consigo conciliar com compromissos de trabalho, mas, infelizmente, pela nossa previsão, ela não tem esse poder, mas ela ajuda. Então, aí muitos dizem, pode combinar audiência pública, consulta pública pelos mecanismos de internet, enfim, você vai graduando direito à informação, eu vou até o órgão público, vou obter, também não adianta participar da audiência se eu não tenho esta informação, então, eu acabo fazendo essa gradação. Quem tem uma obra, pelo menos no direito brasileiro, em que ele traz esse panorama, é o Marcos Augusto Pérez, que escreveu a participação popular na administração pública lá na USP, sobre orientação da professora Maria Silvia. Então, quando eu fui estudar o tema, eu me utilizei muito dessa gradação que ele acaba fazendo, para que a gente possa entender essa verdadeira eficácia. A UB, quick, eu vou ser rápida. Eu acho que, complementando um pouco sobre a questão, quando a gente fez a Plana Diretor de São Paulo, a gente conversou bastante, não é, Júlia? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito fazendo todo o processo participativo do Plano Diretor, do zoneamento, é que a academia tem uma posição, só que a sociedade não é feita de academia. E existem forças, mesmo o mercado imobiliário é uma força legítima, que atua na cidade. Então, quando a gente estava fazendo... A gente entrou super em crise quando a gente estava fazendo também a participação popular, porque, se vocês verem o zoneamento da cidade de São Paulo, mesmo o Plano Diretor, existem aspectos que são gritantes, não fazem parte de uma regulação de justiça socioespacial. Mas a gente que participou das audiências e de toda a sistematização das propostas que vieram do público, foi uma coisa que a gente aprendeu bastante sobre... É legítimo, infelizmente, para nós, no caso. Mas é legítimo. E eles também devem ser ouvidos. E aí que está a grande questão do servidor público ou do poder público quando vai elaborar a lei. E eu acho que é um dos motivos também que não pode ser deliberativo. E aí, sim, você tem um poder público ou um serviço público guardião da coletividade ou interesse comum. É por isso que acho que a garantia do serviço público é importante. E aí eu só queria fazer esse apontamento, trazer um pouco da contribuição da participação popular que a gente teve lá em São Paulo, mas que a gente também teve uma grande dificuldade interna pessoal de superar, aceitar propostas vindo de sociedades diferentes que tinham outros pontos de vista. E é por isso que nem todos estão contentes com a lei. Por isso que existem até hoje pessoas falando que não foram contempladas no plano diretor. Sim, elas foram contempladas, analisadas, e a resposta foi não. Então, existe essa questão. Uma coisa que o secretário, e finalizando, uma coisa que o nosso secretário na gestão Haddad sempre falava é se todo mundo aqui vier reclamar comigo, eu sei que eu fiz um bom trabalho. porque eu não posso incorporar... Se um daqui sair satisfeito, é porque a gente não fez um bom trabalho. Então, achei que, em relação à participação popular, isso é um aspecto muito importante. Juliana, só antes de ouvir o Vinícius, porque estamos um pouco curto de tempo, eu tenho uma última pergunta, eu diria em português, isso seria mais fácil para mim. Eu queria saber, porque você falou de formato de audiência pública, para o aspecto mais participativo, mas pela experiência que eu tenho como urbanista em São Paulo, sobre um estudo que a gente fez na periferia, e os bairros mais inacessíveis mesmo do município, a gente observou que a questão participativa, na verdade, ela fica inacessível para uma certa camada da população que não está familiarizada com esses formatos. Então, eu queria saber se, de fato, o Henri Beirão Preto foi considerado essa questão e tiveram alguns ajustes no caso que foram feitos. Então, essa questão da diversidade territorial das audiências, eu sei que também, que nem a Re falou agora um pouco antes, que o próprio corpo da prefeitura também não está preparado para fazer esse processo, porque, mesmo nas nossas relações pessoais, a gente não tem a capacidade de escutar, imagina num poder público. E essa questão da dificuldade de acesso chegou a ser analisada na dissertação. Assim, numa análise bem por cima mesmo, eu peguei o ponto da comunidade mais distante e o tanto de tempo e o tanto de dinheiro que gastaria para aquelas pessoas comparecerem naquela audiência, sabe? E mais acessibilidade no sentido intelectual? Ah, sim. É, não, zero. Zero. Qual que foi a sua pergunta mesmo? Não, você respondeu por parte, mas saber justamente se teve um ajuste para que essas que são participativas ou para as pessoas que não estão familiarizadas. Não, não teve nem esse ajuste e nem para as pessoas que estavam familiarizadas. Por exemplo, o conceito... Lá eles pegaram, nessa revisão do plano diretor, eles resolveram mudar o vetor de crescimento da cidade para um vetor por anéis. E isso foi uma discussão que nem o pessoal dos técnicos e que já estava conversando conseguia se entender ali no que estava falando, sabe? Então, nada, de esforço para chegar às pessoas. Bom dia, Vinicius. Então, agora vamos ouvir você. Bom dia, Vinicius. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui. Esta vai ser uma apresentação sobre o princípio da reserva plana. Eu escolhi comentar esse princípio, que não foi desenvolvida por mim. Foi a primeira vez pensada por Vitor Carvalho Pinto em seu trabalho doctorado. E eu escolhi comentar esse princípio com o Peel 607-940, que é um dos casos mais importantes do Brasil. E foi governado pelo Supremo Tribunal. It deals with federal district legislation passed in 2005. This federal district law from 2005, in short, created a new form of urban land subdivision, which is a hybrid between an allotment and a condominium of buildings. In one hand, it allows the enclosure of public space, but on the other hand, it does not comply with the proprietor to transfer voluntarily the land for the public power to implement public equipment, the road system, and so forth. The case was first taken by the public prosecutor's office of the federal district to the court of justice of the federal district, but they didn't succeed there. And, desatisfied with the outcome, they brought an action. They lodged an extraordinary appeal to the Supreme Court of Brazil, claiming that Articles 182, Paragraphs 1 and 2, were violated by this federal district legislation, because the federal district legislation, in the view of the public prosecutor's office, should have been enacted inside the master plan. And it didn't even take in consideration the procedure that is necessary to alter or revise the master plan. So, it could have been in a different law, but it could have taken the same procedure, and it didn't. Article 182, Paragraph 1, is the article, it's one of the articles from the public, the urban policy in the constitution, and it says that the master plan is obligatory. It's approved by the city council, compulsory to all municipalities over 20,000 inhabitants, and it's the basic instrument of urban development and expansion policy. And, Paragraph 2, it says that the urban property fulfills its social function when it meets the fundamental requirements of the city organization expressed by the master plan. The federal Supreme Court rejected the MP, I will say it to be short, rejected the MP claim, deeming that the district law was not unconstitutional, on the contrary, both formally and materially, it was constitutional, because in the court's view, it's not necessary to deplete the entire legislation in planning law inside the master plan. So, it could be possible that all the laws enact and provide for aspects of urban organization. And, in the end of this, and it's important to tell that, for those who are not Brazilians, that an extraordinary appeal is an appeal in a concrete case brought to the Supreme Court, and it must have a constitutional basis, but it has a filter. In order for the Supreme Court to rule on an extraordinary appeal, it must be an extraordinary appeal of general repercussion. This is a filter that was enacted by a constitutional amendment in 2005. And this shows that the ruling does not stick with the concrete case there. It has a broader sense. And, in the end of this ruling, the constitutional court, and I will have to read, the Supreme Court has stated that the municipalities, this was the thesis, the municipalities, over 20,000 inhabitants in the federal district, are allowed to legislate on specific programs and projects of urban planning by means of laws that are compatible with the guidelines established by the master plan. That was the thesis. So, I analyzed in my article that I submitted to the Dropbox, three problems. The first one being that the subjects, if there are subjects reserved to the master plan by the Brazilian constitution, the second one is, if so, did the STF err by not having declared the unconstitutionality of the law? And, is the thesis laid out by the STF sound? Those are the problems I raised. And, this research is justified because, as I told you, the general repercussion is a filter that obviously has a general reach. But, also, as it was shown before me by another lecturer, the municipalities in Brazil, 32% of them are over 20,000 inhabitants. So, 32% of Brazilian cities would be directly affected. But, if we take into consideration that 85% of Brazilian population live in those very same 32%, that says a lot about the scope of this, the reach, actually, of this decision. So, I believe my research is justified because of this. The hypotheses I raised were that the Brazilian constitution enshrined the principle of plan reserve. And, this principle, in the words of Vitor Carvalho Pinto, demands that all measures that may change or may entail changes in the territory should be prescribed in an urban plan as a condition for their implementation. The second hypothesis is that, if there is a principle, the district law should have been considered unconstitutional. And, the third thesis, sorry, The third hypothesis I raised was that the thesis laid out created a dangerous loophole for the public power to frustrate the principle of public participation in the municipal planning. Because, the legislator or even the executive branch may leave, willfully, leave gaps in the master plan in order to escape the popular participation in the elaboration and approval of the legislation in municipal or in the district, in the federal district. This third hypothesis was also raised by Justice Edson Fachin in his dissenting vote. He claimed that he used an expression in Portuguese would be I sliced segmentation of the master plan and he said that it would be difficult to establish this compatibility that this thesis proposes. If you don't have a parameter, imagine that if there's a loophole in the master plan, how can you make an assessment of compatibility if there isn't a yardstick to compare? So, I have researched, and in my view, there are indeed, in now speaking, plan reserve in the sense of the master plan. There are explicit reserves from the constitution to the master plan. The first one being the delimitation of the urban perimeter. As I told you, the master plan under article 182, paragraph one, this article provides that the master plan is the basic instrument of urban development and expansion policy. Therefore, the delimitation of urban perimeter is explicitly reserved by the constitution, in my view. Also, the definition of the social function of the urban property is a material reserve, a material content necessarily to be dealt with the master plan. And the definition of the social function of the property is expressed as under article 182, paragraph two, is expressed by the master plan as it lays out, lays the fundamental requirements of the city organization, and also the constitution explicitly says that the specification of the areas where non-developed, underused, or unused urban land is not allowed, and it has the penalty for those who disregard this commandment. The penalties are successively the compulsory urban land subdivision or development, and then the real estate, sorry, the progress in time municipal real estate tax, and in the third place, the expropriation with payment with public debt bonds. And most importantly for us here, because we're talking about a law that established a new form of urban land division, I believe that there is an implicit content that stems from the constitution to the master plan, which is the commandment that is attributed to the municipalities in article 30, item 8, when it says that municipalities should plan and control the urban land division use and occupation. And so, as I told you, in my third hypothesis is that the case of the dangerous loophole, I believe this, well, the constitution says explicitly that the cooperation of representative associations in the municipal planning should be taken care, should be observed, and also the city statute explicitly says that the promotion of public hearings and debates, as well as the publicity and access of any person interested to documents and information produced by both municipal, legislative and executive branches, in the process of elaboration of the master plan, and in the inspection of its implementation should be observed. So, the popular participation has both constitutional and legal infra-constitutional basis. And that's it. Thank you. Thank you. Do we have some questions? She's asking to talk on the phone. Oh, sorry. Well, my question wasn't... Actually, I'm asking if somebody have a question. So, thank you. This is fascinating. So, in the United States, there's a lot of case law on the interaction between planning and zoning. And it's not a constitutional issue in most states because we don't have a federal constitutional provision or a state constitutional provision. It's much more what the organic law of a city would establish goes in a plan and then whether subsequent processes have to follow the same process. But courts in the United States often focus on this idea of compatibility, which is to say that not everything can be or should be elaborated in a master plan because it doesn't go into, especially over larger territories, into the kind of granular detail that you need when elaborating further. And I didn't give us the underlying decision, but you quoted extensively, and I was struck by this idea of compatibility in the language. And I'm wondering whether it's a question of... In terms of the loopholes that you're worried about, is this an entirely new and grafted process, or is this an elaboration that's consistent with the prior master plan, if that makes sense? I'm sorry, could you rephrase or elaborate your question? Because I couldn't understand... I understand you, but I didn't understand what shall I talk about. So, can you say a little bit more in this conflict about whether the new provision that was challenged before the Supreme Court was an elaboration, sort of refinement or detail of the master plan, or was it really something genuinely new? Because I think there's a question of specificity in master planning that, at least again in the U.S. context, courts struggle with and have been very willing to let jurisdictions work some of the details out in recognition of the fact that master planning covers such a large territory that it's impossible to get into all of the fine-grained details that then need to be worked out in the context of individual parcels and individual applications. Does that make sense? Yeah. Okay. Anyone else? Anyone else? Yes, I have a question. You said that the plan reserve implies that the definition of the social function of the property is part of the property is part of the plan reserve, yes? You said that. Yes. To the master plan. Yes, the master plan, yes. But I wonder, I think the definition of the social function of the property is almost everything related to the plan of the city. In other words, when you define the social function of the social function of the property, you are defining everything of the planning and the managing of the land. So what other topics could be outside that, I don't know, I don't know if I'm here. Well, I think I understood your question, but if I don't, you can come back and add something else. Well, in this case, the supplementary law, as I told you, I didn't go over this because I had a restricted time. But in my paper, I analyzed in chapter three, I analyzed the supplementary district law. And it's really controversial, actually, because it talks about condominiums in the first place. It talks about projects, urban projects within a lot. And then it talks about allotment. So whether it's a lot and you develop something in it, or it's an urban operation of land subdivision, and the law is really confusing. So this is the first aspect. There are some aspects, as well, that are related with distribution of competences under the Brazilian Constitution. That, for instance, the Union has exclusive legislative power to provide for civil law. And real state law is a branch of civil law, at least in Brazil. So when they created a new form of condominium of buildings, the autonomous units that were created were created without buildings. And before 2017, it was not possible. The public prosecutor's office did not claim that in their argument. They missed a good opportunity. But actually, today, this argument wouldn't stand, because the legislation was overhauled last year, in the middle of the year. And they created a new institute called the Condominium of Lots, which allows an autonomous unit without the building. But in a sense, when you create a new form of urban land subdivision, you're not merely supplementing the provision of a master plan. But indeed, you are changing, modifying substantially the way cities are being handled. And this legislation, as well, does not imply that the proprietor, the landowner, has to donate transfer voluntarily in order to register the allotment, donate land for public equipment to squares, free spaces, gardens, and so forth. So imagine, this legislation has a very dangerous way of enabling the public powers to create fiefdoms within the city. So this is really dangerous, in my view. So it's another constitutional ground for discussion there, that wasn't raised. The compatibility relationship is, in Brazil, in the way I told you, in Europe, it's not that much. They are discussing this idea of hierarchy between plants, amongst plants. And there's a difference in Europe, not so strong here in Brazil, but between spatial planning law and urban planning law. And one may discuss that spatial planning law would have a higher, a superior hierarchy over urban planning. But it's up to debate. And there are scholars in Portugal and Spain that are addressing this issue. So this relationship of compatibility is not so strict relationship as it would be as a relationship of compliance. If you don't violate it, it's okay. How it's provided. And now, your name is Diego, right? Yes, Diego. Well, the social function of the urban property is expressed by, defined by the master plan. As I told you, Article 182, Paragraph 2. But the Constitution, when it comes to, for instance, the Constitution, when it talks about the rural property, The article 186, it's specifically, it defines, actually, what's the social function of the property in the countryside, in the rural property. I don't know if, well, you said, you talked about what else would be out of the social function. Well, it's up to debate. I'm not, my paper here is not, as his paper is, addressing the issue of the social function of property. It's one of the aspects I brought. The Constitution says that the property must meet its social function in order to be secured. But, I would have to meditate on that, because I don't have a direct answer for you now. What could be, because it's, I think it's a really broad question you brought to me. So, I'll have to excuse myself, but I don't have a direct answer for your question. Sorry, I'll have to say quickly, it's just a compliment, in fact, about this last question of the social function of the property. I think it's just important to point out that, in the Constitution Federal, the article 182 says that, in fact, the plan directors of the cities will define the requirements of the social function of the property. or, in fact, they will define the criteria for which the proprietors will be submitted to attend the social function of the social function. So, for example, the director of the city doesn't necessarily have a concept of whether it is a social function of the social function, but, more than that, they establish the criteria and the exigences that the proprietor needs to follow for, in fact, to not sit in all of the penalties and questions administrative involving the function of the social function. So, I think it's just important to say this, because, if not, it would seem to be that the Constitution doesn't bring a definition of this principle that is so important and that it is orientable to all the urban politics. In fact, the plan director also brings this question of the criteria, or, in fact, the plan director is the instrument that guarantees, in fact, the application of the social function. Well, in this matter, I'll have to disagree with my colleague, because I don't see the Constitution defining the social function of the urban property. I think it's clearly addressed, this is clearly attributed by the Constitution to the master plan, the function of defining it. Otherwise, it would be even debatable if the municipal autonomy is jeopardized. So, in my view, the definition of the rural social function, the rural properties social function, is directly addressed by the Constitution, but I don't agree with you, and I beg to differ, but I don't see things eye to eye. Sorry, sorry, I didn't make clear. In fact, what I am saying is that the federal plan director was estabelecer esses critérios, tendo em vista um conceito de função social mais abrangente que está na Constituição. Ok, ok. Obrigada. Só entrando na conversa rapidinho, que acabou que, falando em inglês, eu acabei me enrolando, mas eu também ia querer, eu tentei mencionar alguma coisa sobre isso, que é justamente para definir esses critérios, e pode ser também, tanto os parâmetros urbanísticos, no meu ver, quanto a conversa pode ir mais além, falar em tempo, por exemplo, tempo de uso ou não do imóvel, para incidência das coisas ou não, acho que a questão também podia começar a puxar um pouco da ideia da definição de função social da propriedade rural, porque, por exemplo, lá fala que não vai ter função social se tiver trabalho escravo. Isso também deveria ser um debate, sabe? Acho que tudo isso, nesse momento de conversa da sociedade, podia ser melhor aproveitado pelos municípios. Boa tarde a todos. Eu e o professor Rodrigo fizemos um artigo analisando a lei de zoneamento de 1972, de São Paulo e a de 2016, e as mudanças que foram feitas logo após a promulgação, menos de dois, três anos após a promulgação dessas leis, foram apresentadas pela municipalidade alterações. Nesse sentido, nós estruturamos o artigo em três partes. Na primeira, nós falamos sobre as políticas urbanas, as políticas nacionais de habitação, que também influenciaram, em determinada medida, a formulação dessas leis de zoneamento. Após nós, falamos sobre a formulação das leis de zoneamento em si, e depois tratamos sobre as mudanças que foram propostas, ou, no caso de 72, implementadas. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a organização do evento, a professora Lilian, a todos da Universidade de Fornham, e a todos os companheiros que estão aqui hoje para debater sobre, digamos, aquilo que, se não é, deveria ser a questão central das organizações sociais e aí da vida humana, que é a organização das cidades. Bom, dando sequência ao que a Beatriz estava colocando, eu só queria fazer um apanhado bem rápido, nós estamos com um tempo bastante limitado, vou tentar ser mais efetivo do que normalmente já sou. Bom, primeiro, rapidamente, falar um pouquinho da história do surgimento da lei de zoneamento em São Paulo. E aqui a gente já está fazendo recorte, que, quando nós estamos tratando de uma lei de zoneamento, nós estamos tratando de uma lei geral de zoneamento, o zoneamento compreensivo, aquele zoneamento que tende a zonear todo o espaço urbano, e não só parte deles. São Paulo, historicamente... Bom, a primeira legislação que se tem notícia nessa linha, que vai influenciar toda a legislação norte-americana, e, por consequência, a legislação brasileira, é a de Frankfurt, no final do século XIX. São Paulo vai ter a sua primeira lei geral de zoneamento só em 1972, quer dizer, quase 100 anos depois que o instrumento surge. Isso não significa que nós não tenhamos construído uma série de leis esparsas para tratar do zoneamento aqui na cidade. Então, entre o final do século XIX e mais ou menos o começo da segunda metade do século XX, vão ser produzidas uma série de normas bastante específicas para tratar de uso e ocupação do solo em determinados bairros da cidade, com variações de todas as formas, desde edificação até uso. Então, o que nós vamos ver aí é que, até esse momento, a virada para a segunda metade do século XX, São Paulo edita, segundo o levantamento da professora Sara Feldman, da FAUSP, 192 normas para tratar da questão de zoneamento na cidade, das quais pelo menos 120, um número um pouquinho maior, vão tratar de questões residenciais. Basicamente, essas leis esparsas, esse zoneamento parcial, ele se comunica, em alguma medida, com todas as outras normas, na medida que se faz necessário, mas não há uma previsão óbvia com 190 normas de integração de todas. mas, basicamente, elas vão demandar ou a defesa dos interesses de proprietários de terra ou de imóveis em áreas valorizadas da cidade, então, a definição de recuos muito grandes em relação às fachadas das casas ou às laterais, criando situações onde, basicamente, só dá para construir uma mansão, como, por exemplo, o Jardim Europa, que até hoje é assim, outras normas para evitar a construção de moradias operárias no centro comercial de São Paulo, isso aí já na segundo quartel, década de 30 do século XX, tentando expulsar já a classe trabalhadora da região mais valorizada, isso vem de toda uma lógica europeísta, eurocêntrica, da manutenção do centro da cidade, para manter as características arquitetônicas e artísticas dos prédios que tinham lá. Basicamente, algumas definições de áreas para construção de fábricas e afins, mas esse é o cenário que São Paulo caminha até a década de 1970. A questão toda é que o Brasil passa por uma série de espasmos de crescimento econômico e, ao longo do tempo, a cidade vai se transformando. Eu sei que isso não é um caso único, nós temos representantes da Índia aqui que possivelmente não se impressionarão com os números, mas São Paulo sai, de 1920, de uma população de 600 mil habitantes para uma população de 5,5 milhões em 1970. Então, é um crescimento para padrões brasileiros de urbanização bastante acima da nossa média. Imagino que a média é a maioria dos países. Então, veja, conforme o Brasil vai tendo esses espasmos de crescimento econômico, São Paulo vai se adensando, digamos, populacionalmente, e se espraiando do ponto de vista territorial. E a entrada do regime ditatorial em 1964 vai ser bastante importante para que a gente tenha uma mudança bem radical na verticalização da cidade. A ditadura, para aqueles que não são brasileiros, ela entra com o discurso de salvar o Brasil do comunismo, ajustar as contas públicas, controlar a inflação, controlar o gasto público e combater a corrupção. É uma agenda que, vez ou outra, se repete na história desse país. De qualquer forma, uma das características do modelo da ditadura vai ser a retenção salarial extrema. Para vocês terem uma ideia, entre 1964 até a década de 1980, o salário mínimo na cidade do Rio de Janeiro é isso. 1969, na verdade, já vai representar 65% do que era em 1963. Então, em cerca de seis anos, você tem uma queda de 40% do poder de compra do salário mínimo. A ditadura opera durante todos os 20 anos em que ela está lá para fazer essa retenção salarial. Em compensação, alguns setores da economia precisam ser ativados. A gente tem uma discussão que não dá tempo de entrar aqui, em que a ditadura tem, basicamente, duas fases do ponto de vista da organização econômica. Uma fase mais aquilo que a gente chamaria hoje de neoliberal, então, de ajuste das contas, de passar uma legislação que abra o setor financeiro ao capital externo, entrada de mais multinacionais. E um outro momento mais populista, a partir de 1969, em que o Estado começa a operar criando empresas estatais para financiar aí o que vai ficar conhecido como um milagre econômico, as custas do endividamento público em massa. Bom, o fato é que, com a retenção salarial, nós temos um problema do ponto de vista do consumo. A cadeia de consumo não se fecha, você não tem aumento salarial, você possivelmente não tem expansão do consumo. Você tem aumento do emprego em algum momento, mas isso não necessariamente significa o aumento do consumo. A solução para o setor da construção civil é, claro, reorganizar o nosso sistema financeiro de habitação, criando aí mecanismos em duas frentes para viabilizar uma indústria da construção civil aos moldes do modelo norte-americano, que foi implementado, salvo o melhor juízo, a partir da década de 1920, tentar construir um setor da construção civil de forma robusta, através do crédito subsidiado. Então, você vai ter a criação do Banco Nacional de Habitação, a criação do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, o FGTS, para criar aí mecanismos para financiamento de moradias populares, moradias da classe trabalhadora. De outra maneira, você tem a organização do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, uma versão tropicalizada do Savings and Loans americano, para tentar atender os interesses das classes médias, via Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nossos principais bancos públicos. Bom, o resultado, especialmente para as classes médias e altas, é a explosão da construção civil para esse setor. Muito rapidamente, você tem uma verticalização em massa das cidades brasileiras, e isso não vai ser diferente em São Paulo. Entre 1964 até 1971, a curva de inauguração de novos prédios com elevador, essa é uma pesquisa feita pela professora Nádia Somec, aqui da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, uma pesquisa referência, ela é um dos maiores nomes em verticalização que a gente tem aqui no Brasil, mostrou que até 2011, o recorde de 1972, de 700 edifícios com elevador tendo sido inaugurados, não tinha sido batido. A pesquisa não continuou, não tive como fazer acompanhamento até 2018, mas, de qualquer forma, é impressionante, do ponto de vista local, o tamanho da verticalização da cidade. E isso começa a incomodar uma série de atores políticos na cidade, ou, pelo menos, o desgaste entre determinados atores, da máquina de crescimento do Harvey Mollett, começam a se confrontar. Notadamente, aqueles que não querem ver a desvalorização do seu imóvel nas áreas mais ricas, com a verticalização em massa de edifícios, versus os proprietários de terreno que querem vender as construtoras e o próprio setor da construção civil, que quer levantar e continuar o processo de verticalização e levantamento de novos edifícios. Bom, durante a ditadura, a cidade de São Paulo não está, nesse momento, sem eleições diretas, é indicado um prefeito para a cidade, o prefeito Figueiredo Ferraz, que assume com o seguinte mote, que é a cidade... São Paulo precisa parar. Para quem não é brasileiro, o mote de São Paulo, o que a gente costuma sempre dizer, é que a cidade não para, o que é uma mentira, porque o congestionamento é tão grande que é impossível a gente se deslocar, de fato, pela cidade. De qualquer forma, ele se propõe, então, a criar uma lei de zoneamento e uma lei de planejamento urbano que, de fato, congele o crescimento de São Paulo. Só que, enfim, ele faz vários esforços, a legislação é aprovada, rapidamente vou falar dela, e, ao final, isso termina custando o emprego dele, porque, como o discurso dele ia contra a propaganda da ditadura, de que o Brasil é o país do futuro, e que o Brasil passava pelo milagre econômico, não parava de crescer, o confronto de, digamos, proposições vai levar ele a ser demitido imediatamente após a aprovação da legislação. Mas, enfim, o plano de diretor de desenvolvimento integrado, o PDDI, o nosso master plan da época, é feito na linha norte-americana de conectar o PDDI com a lei de zoneamento. Então, ter um plano diretor junto ao modelo da lei de zoneamento. Isso tem toda uma explicação. Boa parte dos técnicos que vão pensar a lei de zoneamento vieram aqui, inclusive, do Mackenzie, e tinham uma facilidade com o inglês, vão aos Estados Unidos e conhecem todo o modelo proposto lá, pelo Herbert Hoover, na década de 1920, criação de legislação específica para isso. Mas o fato é que, em 1971, aprova-se o nosso novo plano diretor, e, em 1972, por óbvio, uma lei geral de zoneamento. Ela é bastante polêmica. Nós estamos em um período de ditadura, não há essa discussão toda sobre democracia e acesso à discussão, simplesmente não há. Na verdade, o grande feitor da lei, o Benjamim Adirão Ribeiro, formado aqui pela universidade, ele abertamente, como vários outros casos, isso não é uma crítica a ele, ou, enfim, à prefeitura da ditadura na época, você vê a história de Frankfurt, é exatamente essa, ele abertamente diz que senta com o Secov, o sindicato do setor imobiliário, para discutir quais os tênus da lei de zoneamento, dizendo, inclusive, que eles foram muito abertos, receberam muito bem as propostas. A gente transcreve um pedaço da fala dele, da entrevista dele de 2015, em que, abertamente, enquanto os canais democráticos estão fechados, os canais com o setor da construção civil e do setor imobiliário são totalmente abertos, e é amplamente divulgado isso, não é segredo para ninguém. Bom, a lei de zoneamento, então, congela o centro, a parte rica do centro, o eixo sudoeste, para tentar evitar a desvalorização dos imóveis da região mais rica da cidade, em contrapartida, diminui o coeficiente de aproveitamento nessas áreas, não permitindo que novos prédios muito altos sejam produzidos, e tenta empurrar a verticalização da cidade para as áreas mais periféricas, notadamente o começo da Zona Leste, uma região ainda que era pouco verticalizada, e, até então, menos rica, ou mais pobre, do que a parte rica. Como eu falei, é uma estratégia de negociação entre aqueles que querem ganhar dinheiro por construção civil, quer dizer, não descartar a construção civil, por tudo que ela representa no momento histórico do Brasil, e, ao mesmo tempo, tentar manter os privilégios daquelas áreas mais ricas e que temiam a desvalorização do seu imóvel ou a perda da qualidade de vida. No jogo de interesses, então, mais ou menos, congela-se a verticalização nas áreas ricas, liberando para as áreas mais pobres. Outras questões também, a adoção da metragem do lote também vai influenciar, vai incentivar o remembramento de lotes, o que naturalmente expulsa moradores da região, pelo fato de que você possa verticalizar, então, eu preciso de terrenos cada vez maiores, com recuos cada vez maiores. Isso tem uma série de questões também sendo discutidas. O problema é que, por mais que a legislação seja aprovada entre 1971 e 1972, a Constituição Civil, de fato, não se dá por satisfeita, e começa um processo de lobby tradicional para alterar a lei. Como eu disse, em 1973, o prefeito é demitido, entra um novo prefeito, que, de início, já começa a discutir mudanças na lei de zoneamento com um ano de validade. Então, a primeira lei de zoneamento de São Paulo tem a sua integridade mantida por um único ano. A primeira mudança é a adoção de corredores, na verdade, são várias, eu posso estar me enganando na ordem cronológica, mas uma das principais mudanças é a adoção de corredores comerciais nos centros urbanos, nos centros dos bairros, permitindo um pouquinho, uma mudança do perfil para comercial e alguma verticalização, dependendo do local, e, com o tempo, os miolos dos bairros vão sendo liberados para serem novamente verticalizados. Bom, então, basicamente, para já concluir, o planejamento urbano, iniciado com o PDDI, que a gente não teve tempo de esmiuçar aqui, é substituído pela alteração da lei de zoneamento. Então, basicamente, eu tenho essa dualidade, eu tenho o planejamento urbano de longo prazo no Master Plan, e a lei de zoneamento definindo os parâmetros para que executem-se as diretrizes do plano. E, ao invés de descaracterizar o plano, parece que entende-se mais eficiente descaracterizar a lei de zoneamento. Assim, eu posso alcançar os interesses que eu, indústria da construção civil, ou setores de pressão política, tenho, sem precisar atacar a forma de planejamento. Basicamente, estou optando sair do longo prazo do planejamento, do plano diretor, e cair no curto prazo da solução dos problemas dos pequenos, ou pequenos não, do ponto de vista financeiro, são grandes interesses na lei de zoneamento. E, basicamente, era isso que eu tinha para dizer sobre essa primeira parte. A Beatriz agora termina com a triste história da lei de 2016. Bom, nessa mesma toada em que o Rodrigo estava falando sobre a interferência de setores como o da construção civil e do mercado imobiliário no PDDI para transformar a lei de zoneamento, agora, recentemente, em São Paulo, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Por isso que nós escolhemos o título The Earn Back Again, porque parece que a história se repete. Você tem, em 2014, a formulação de um plano diretor municipal que prevê diretrizes de política urbana que estão alinhadas com o que prevê a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, então, numa lógica de defender mais o direito à cidade, nos termos em que a gente discute, democratização dos espaços urbanos. e, dois anos depois, foi aprovada a lei de zoneamento, em 2016, que instrumentalizava como seriam praticadas essas diretrizes propostas pelo plano diretor. Ano passado, assim que mudou a gestão, ocorreram as eleições, um novo prefeito assumiu o cargo e, desde o início do mandato, ele vem anunciando que gostaria de fazer, gostaria de flexibilizar a lei de zoneamento, porque ela é muito engessada e, nesse mesmo sentido, o setor da construção civil e o setor imobiliário também falavam nessa mesma linha. Inclusive, houve muitas ocasiões em que o prefeito e os setores da construção civil, como o da Secov e do Sinduscom, que são os sindicatos patronais do setor imobiliário e da construção civil, se reuniram e falavam no sentido de flexibilizar a lei para atender aos interesses desses setores. Nesse sentido, no final do ano passado, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura apresentou uma minuta de projeto de lei que mudava vários pontos da lei de zoneamento, que, assim como o Rodrigo falou, é mais fácil você ir atacando a lei de zoneamento do que o plano diretor em si. E dos pontos que a gente consegue, que a gente destacou, que mudavam bastante o caráter do que o plano diretor de 2014 previa em questão de planejamento urbano a longo prazo, foram, por exemplo, descontos na outorga onerosa do direito de construir, porque o setor da construção civil falava que a lei de zoneamento engestava muito, inviabilizava a construção de novos empreendimentos por causa da outorga, então, eles previam descontos. a questão de colocar a questão do lote máximo que tem aqui em São Paulo, de acordo com a nova lei de zoneamento, que é de 20 mil metros quadrados, eles excetuavam alguns empreendimentos que estariam excetuados nessas ocasiões, que seriam, por exemplo, os complexos hospitalares e os empreendimentos de ensino superior que já existiam até então. Existiam alguns outros empreendimentos também que agora eu não me recordo exatamente, mas a proposta que a prefeitura apresentou visava colocar, excetuar, dessa regra de loteamento máximo previsto na cidade, novos complexos hospitalares, novas novas universidades, também flexibilizou para shopping center e galpoints. E nós encontramos uma pesquisa que demonstrava que multinacionais que estão relacionados à questão do setor imobiliário, além, assim, de terem no seu portfólio de patrimônio empreendimentos como os que a gente já imaginou no centro comum, como, por exemplo, prédios corporativos e shoppings, eles também tinham hotéis, universidades e galpões. E a gente observou que, por exemplo, a questão dos galpões não é tanto uma coincidência que essa flexibilização esteja ocorrendo agora, tendo em vista que o surgimento de empreendimentos como esses galpões tenha aumentado bastante desde que o governo do Estado começou as obras do Rodoanel. E esses galpões estão localizados justamente nas saídas do Rodoanel que dão para as vias expressas que saem de São Paulo para outras regiões. Então, o que a gente percebe é que foram, ocorreram várias mudanças, existem várias outras mudanças que foram apresentadas por essa minuta, mas as que a gente conseguiu identificar e expor de maneira mais clara, que demonstram os interesses do setor imobiliário e da construção civil foram esses. E daí, como o Rodrigo falou, você não consegue fazer um planejamento a longo prazo porque o instrumento que você tinha, que era o plano diretor, que previa até 2030, não me lembro agora exatamente, você descaracteriza ele alterando essas questões na lei de zoneamento. Eu não sei se você... É basicamente isso que nós temos ao final. No caso de 2016, é uma repetição do que foi colocado antes. É opção pelo curto prazo, como sempre, São Paulo se especializou em se auto-inviabilizar, na verdade, também é vítima de políticas mal conduzidas do ponto de vista da União, dos Estados, Claro, mas a cidade capricha em fazer a sua parte para se inviabilizar, trocando sempre as opções de longo prazo pelas de curto prazo para atender a uma fração muito pequena da população. O que a Beatriz colocou aqui, acho que é central, tem a questão dos miolos dos bairros de novo, a mudança para poder verticalizar ainda mais, em ruas estreitas, sem acesso ao transporte público. Você tem, mesmo no plano diretor da ditadura, a colocação do transporte público como central para ser o eixo de desenvolvimento urbano, quer dizer, a mancha urbana tem que se espalhar ao redor do transporte público de massas, isso é solenemente ignorado com as alterações da lei de zoneamento, e assim, alterando a lei de zoneamento, esse tipo de medida, você implode qualquer processo de longo prazo para tentar reorganizar o espaço urbano, trocando o lucro de curto prazo aliás, trocando o projeto de desenvolvimento de longo prazo pelo lucro de curto prazo. Acho que era isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz, Rodrigo. Esse tema me toca pessoalmente como arquiteto, porque eu acho que somos muito impactados diretamente pela questão da lei de zoneamento. Eu queria entender melhor, porque, no nosso parecer, quando a gente compara a lei dos anos 60 com a última, a última apresenta várias qualidades novas, por exemplo, a diminuição dos recursos, uma vontade de reconexão com a cidade que é fundamental, que foi totalmente perdida nos anos 70. Um uso misto também, que foi totalmente abandonado, tirado, incorporar de novo na área computável dos estacionamentos e terminar com aqueles novos empreendimentos que a gente pode observar, por exemplo, na Rua Augusta. E eu queria saber dessas qualidades são alimentos que foram tirados de fato na última versão que foi revisada pela influência do Secov, e o Fórum Conservado, porque, no nosso parecer, a gente tem a esperança de reverter aquele perfil atual da Ser São Paulo que costuma realmente abandonar a relação entre o espaço privado e público que existia antes e que, por conta de um marco legal, já não existe mais. Então, eu queria saber se isso foi mentido ou se, infelizmente, isso desapareceu de novo. só para fazer uma colocação rápida. É claro, nós defendemos em grande medida a última lei de zoneamento, ela realmente mostra grandes avanços, a professora colocou alguns deles. A gente só está fazendo uma comparação, são duas, uma comparação em dois níveis. Primeiro, como a política habitacional, no caso, Minha Casa Minha Vida, forçou a construção de um novo modelo, agora e lá atrás na ditadura a mesma coisa. Quer dizer, não é a única causa, mas está certamente entre as principais causas que levaram à mudança do padrão legislativo da cidade. E, segundo, a relação entre as normas, quer dizer, como a gente não consegue ter uma estabilidade de longo prazo. Assim, o plano do diretor da ditadura é altamente questionável, inclusive nos mapas. Uma das coisas que se questionava na época é que os mapas são imprecisos, quer dizer, o plano tem sérios problemas. Agora, se eu tenho um problema com o plano, eu reviso o plano, não a lei de zoneamento. Independentemente da lei de zoneamento da ditadura ser boa ou não, ela é ruim em números, elitizou bastante determinados espaços na cidade. A conexão é, eu não consigo manter nem uma norma que atende o interesse corporativo em várias linhas. E agora, na nova lei, acho que a Beatriz pode falar um pouco mais sobre o projeto do ZECOV, a gente tem uma tentativa de alteração exatamente para tentar aumentar a mais-valia imobiliária no potencial construtivo das obras, que foi perdida com essas medidas de controle. Mas, de fato, o mínimo que se pode esperar em uma cidade que tem 11 milhões de habitantes e 6 milhões de carros é você pensar em formas para desestimular o uso do carro. uma das questões centrais é essa. Então, a questão da fachada também do uso misto, para quem não sabe, os recursos. Se você andar aqui por Higienópolis, você vai ver muito isso. Os recursos são de 3, 5 metros, até mais, Renan, para a rua. O que impossibilita, mesmo que o zoneamento permitisse, que você mantenha uma fachada ativa, tenha lojas, que, além de diminuir o custo de manutenção do edifício, ainda viabiliza socialmente o seu bairro, porque as pessoas circulam a pé, são para uma cidade em que a gente se move entre três caixas. A caixa do trabalho, a caixa de casa, do apartamento, e a caixa que é o shopping center, que é o espaço público que se utiliza nessa cidade. Mas, de fato, se eu não me engano, Beatriz, nós tivemos, em relação aos estacionamentos, eu me lembro que há a proposta do Secova de retirada dessa limitação. E a questão é mais voltada no sentido deles conseguirem construir edifícios mais altos, flexibilizando essas normas de estacionamento e de zonas militas. Posso só complementar? Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho na secretaria e trabalho com o zoneamento. Na verdade, essa revisão de ajustes da lei de zoneamento não foi aprovada ainda, ela não foi encaminhada para a Câmara. Então, ela provavelmente vai voltar a ser discutida, porque o João Dória saiu e entrou para o Locovas. Inclusive, ontem, tivemos notícia que ele vai reavaliar. Mas, eu poderia falar umas dez horas sobre isso. Mas, na questão específica das áreas não computáveis para estacionamento, na verdade, é um tanto paradoxal. O artigo 174 da lei de zoneamento 16402, que foi aprovada em 2016, ele cria algo inovador, pelo menos na lei de zoneamento, que foi um artigo temporal. Então, ele permite que, durante três anos, nos eixos da cidade, onde se pode chegar ao coeficiente, construir quatro vezes a área do terreno, majoração das áreas não computáveis para estacionamento. a gente chamou, apelidou o mercado e os jornais, à época, apelidaram como artigo anticrise, porque foi a principal alegação do Sinduscom e do Secov, dizendo que, devido à crise e aos padrões construtivos, à época, 2015, 2016, os lançamentos não podendo ser modificados, porque isso exigiria um padrão no consumo dos produtos de imóveis. Então, foi permitido que, no prazo de três anos, o mercado pudesse explorar a área não computável. Então, o que é a área não computável? É aquela área que não se conta ao que é permitido. Então, se a prefeitura permite quatro vezes a área do terreno, ele pode construir quatro vezes mais os estacionamentos. É mais ou menos isso. O que acontece? E no parágrafo único desse artigo, fala do prazo de três anos e que ele não pode ser é improrrogável. O artigo da lei fala que é improrrogável. E aí vem uma revisão do saneamento. Aí, juristas. O ajuste insere o texto do artigo 174 num artigo de lei, excluindo o parágrafo. Se torna revogável. Então, tornando perene. Então, a gente corre esse risco hoje. Então, em relação aos estacionamentos, é isso. Por favor, se vocês puderem contribuir com participação quando vier a audiência, é muito importante, porque foram conquistas muito importantes. Apesar de ser paradoxal, eu trabalho na prefeitura que lança esse ajuste do novo saneamento. Então, acho que era isso que eu queria contribuir. Essa questão de participação nas audiências públicas, eu cheguei as audiências que foram realizadas por causa dessa apresentação da minuta do projeto de lei. Eu fui na Zona Norte, fui no Sesc, e estourou o horário. Deu nove horas. As pessoas participaram, falaram bastante. Aí, os representantes da Secretaria de Urbanismo falaram assim, bom, estourou o tempo, o Sesc vai fechar, então, a gente não vai responder pergunta de ninguém, porque já deu o horário. Então, é difícil. Você vai com o intuito de participar, ouvir respostas do poder público e se frustra. Por isso, entra a questão de que, por que eu vou ficar participando? É um lugar longe, de difícil acesso, para chegar lá e não ser ouvido. Assim, você é ouvido, mas não é ouvido, não tem resposta. Obrigado. Obrigado por todos os participantes. Probably our team will guide you through the campus. It's nearby. So that's the principal announcement. Tomorrow morning we'll be gathering here again. Tomorrow we have Brazil in the World Cup. But we will continue our work here. But all the gates will be closed. So please use the Consolação gate to come. It will be open since 7 a.m. We will have our team here to receive you. We will have breakfast at 8 for our participants. It's important. And we will start as... Please keep your name tags and your brochure. Keep it closed because we are not have enough. We have some more people coming. And lastly, Professor Lilian would like to take a photograph. Everybody to memo... To let... To... I don't know. To have as a recordation of our first day. So let's take a photo and everybody, all the participants move with the team to the restaurant. Okay? Any doubts? Não, né? Obrigada.